Hoje, terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, Vênus aliada a Netuno. Essa é a figura mais harmoniosa da semana que escolheu a terça-feira de carnaval para desfilar. É um dia mais que propício para um clima de romance, sedução, encantamento e enamoramento, sem perder de vista que Vênus se encontra no signo de Capricórnio. Portanto, solidez, robustez e a segurança dos afetos estáveis devem nos guiar e prevalecer. Unir compromisso, comprometimento nos afetos, aliado com um toque de magia, poesia, é a fórmula dessa dupla, uma mistura mais que perfeita. Aumente a sua dose de entrega, não se preocupa, não vai se esborrachar nem quebrar a cara. Com o cuidado, com a proteção de Vênus e Netuno, as entregas são bem-sucedidas e bem-recebidas. Fique atento, atenta a boas oportunidades financeiras, boas oportunidades de negócios que possam pintar hoje. Pode ser simplesmente uma inspiração para melhorar a arrecadação, as finanças, a receita. Esse é um ciclo que facilita o caminho em direção a ganhos e benefícios, os quais, esses benefícios e ganhos podem surgir sem que tenhamos ido buscá-los. Simplesmente, pintam. O universo tem as suas magias.